E aí Tem o meu? Tem uma cinta aí, ninguém tem uma cinta para apetar a moto do lixo Não é? Estou bem aqui, este aqui para trás Estou mais baixo? Estou bem? Estou com o cavalo? Eu dei-lhe mais um bocado de gás, meti a segunda, não meteu-me Boa lá no ar? Estou bem aqui 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 Estou bem ali Ói Tchau, tchau Com a moto desligada, controla só com a embreagem. Segura. 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Ooooooooh! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma boa prova de Xtreme Aqui já E no legares? Não, é para meninos Legares Solta daqui lá para baixo E saíres Eu pensava que o legares tinha sido cancelado E agora com esses verdinhos Agora vai a cocina ficar sem água Agora com esses verdinhos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Qual que é o tubo, qual que é o tubo? Não, não, não deixa de esquecer Claro, claro, claro Não, o tubo não vai sentar no preso do meu pé Prende o tubo agora Vai bem Vai bem Vai ajudar caralho Agora conseguimos Quero conseguir aí Vai gastar muito Três 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 Olha o asfalto, tenha cuidado de fazer com o suco do homem Vamos lá, vamos lá. Vai, eu ajudo, isso, devagarinho agora, deixa aí, cala bem, isso, e aí, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.